Eita, estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta. Olha, eu vou mostrar pra vocês hoje a primeira parte de uma viagem que nós fizemos ao estado do Piauí, mais precisamente a cidade de Teresina, que tá bem arrumadinha, bem cuidadinha. O prefeito João Castelo estava lá presente, convidado do doutor Roberto Albuquerque e da sua esposa, Virgínia Albuquerque, a família toda, o Danielzinho Aragão, o Daniel Aragão, o Fernando, a família toda reunida numa festa linda do casamento de Lina, que é piauiense, com o doutor Luiz Roberto Albuquerque, que é o nosso diretor administrativo financeiro do Grupo da Alcar. A primeira parte foi um encontro na sexta-feira, todos nós fomos hóspedes do hotel Metropolit, um hotel de altíssimo padrão, altíssimo nível, e como eu disse ontem, o doutor Roberto Albuquerque deu assim uma abalada no chão do Piauí, né, com esse casamento que foi realmente espetacular. E sem dúvida nenhuma, o encontro de sexta-feira na churrascaria favorita, muito bonita a churrascaria, de alto padrão, foi sexta-feira, primeiro, uma recepção aos convidados, da noiva e os convidados do noivo. Você quer conferir? Imagens exclusivas nos S&P da TV, confira só. Olha, nesses acórdãos aqui, nós estamos no restaurante Favorito, aqui na cidade de Teresina, numa prévia do casamento de Lina e de Luiz Roberto. Casamento bonito que vai acontecer e que vocês vão conferir daqui a pouco, ó. Esse acórdão é legal, bonito. E eu já estou aqui com o casal que está conversando comigo aqui, que é meu amigo Roberto em Virgínia. Aqui no Favorito, na cidade de Teresina, o Zé Cirilo na TV, sem dúvida nenhuma, para mostrar para vocês como esse homem e esta mulher fazem coisas bonitas, dentro e fora do Maranhão. Roberto Albuquerque, o casamento de Lina e Luiz Roberto. É uma festa para a família, claro, né, Roberto? Olha, com certeza, Cirilo. Nós estamos aqui sendo bem recebidos no Piauí e resolvemos fazer, essa noite aqui, receber todos os nossos amigos que vieram do Maranhão, com a família também da noiva, aqui do Piauí. E estamos aqui num congraçamento muito bom, com a presença de todos e que a gente está... Nós queremos é alegria, alegria, felicidade. Você já é uma festa o ano inteiro, né, Roberto? Olha, eu gosto, eu gosto. Não é não, Virgínia, é numa festa o ano inteiro? É, a gente tem que estar sempre celebrando a vida mesmo. É isso mesmo, Roberto? A gente vive a vida, porque a vida só é uma e nós temos que saber aproveitar a vida. Agora, Virgínia, você como mãe, Luiz Roberto, o filho, o filho, casamento, família, que vocês sempre foram, é muito legal isso, né, Virgínia? Ah, é muito gratificante, eu estou muito feliz. Tenho certeza que meu filho vai ser muito feliz. Olha, Virgínia e Roberto, só começou a festa aqui, no favorito, em Teresina. Vocês vão me acompanhar, que eu vou conversar com uma galera legal que está aqui em Teresina, no Piauí, que esse rapaz com Virgínia trouxeram para cá. E onde Roberto faz, todo mundo está presente. Quem é que não gosta de Roberto? Todo mundo gosta dele. Vamos conversar aqui logo com o prefeito. O prefeito de Primeira Cruz está aqui comigo, o Sérgio, está aqui conosco, que é uma pessoa da família. Sérgio, eu acho que a família sempre tem esse congraçamento legal de fazer esse internação entre pessoas. Eu acho que é uma coisa muito bacana na família de vocês, né? Perfeito. Graças a Deus a nossa família, o Buqueque, sempre foi conhecido pelas festas, nos jantares, e pela nossa união sempre em que há um acontecimento. E nada mais nobre do que Luiz Roberto, o primo nosso querido, o filho de tio Roberto. Estamos aqui todos alegres e nos congratulamos aqui em Teresina, nessa bela festa. Esse é o Sérgio, ó, de Primeira Cruz, o prefeito de lá. Olha, eu encontro aqui, eu encontro aqui o meu amigo Edilson Ferreira. Está aqui conosco Edilson Ferreira, que mora no Rio de Janeiro. Como é que anda a vida lá no Rio de Janeiro, está legal? Está maravilhoso. É a minha segunda casa, o trabalho está ótimo, continua indo e vindo. Lá é a minha segunda casa. São Luiz e os meus amigos é a minha primeira casa. Agora esse congraçamento seu, o Edilson com o Rafaela, já é uma coisa de muito tempo, né Edilson? Vamos fazer cinco anos juntos e a parceria está dando certo. E o São Luiz Fashion hoje não é só no Maranhão, ele virou uma referência nacional. A gente está no calendário da moda brasileira. Estamos entre os dez primeiros eventos de moda do Brasil. Edilson Ferreira, esse cara aqui, ó, sem comentários, viu? Vamos conversando aqui, que eu encontro aqui a doutora Helena e meu amigo José Walter Maciel, que estão nessa mesa aqui legal. José Walter que sempre compartilhou dessa festa com a família Albuquerque. José Walter, é sempre uma alegria estar com os Albuquerque e fazendo essa festa aqui em Terezina. Você foi convidado e marcou o presente. Diz pra mim aí, como é que você se sente? Muito bem, feliz com a Helena e os amigos, entendeu? Então você sabe que o prazer não é estar só com os Albuquerque. E a Helena Albuquerque, por sinal, né? É. Então, mas pra você, como agora mesmo eu falava com a Helena, na nossa vida, no Adoro da Igreja de São João, entendeu? Você, argentino lá, como irmão, então quando você está junto aí. Então isso é maravilhoso estar junto com você aqui. Doutor Helena, festa bonita aqui, dessa família bacana que você já conhece pela convivência com o doutor Zé Walter. Eu acho que esse congraçamento aqui no Piauí está legal aqui na Favorito, né? Maravilhoso, com certeza. A gente se sente honrado em estar aqui. Como é que anda a vida profissional, está legal? Graças a Deus, muito bem. Tocando pra frente? Tocando pra frente, sim. Que legal.